O especialista sou eu. Cala a boca e presta atenção. Vocês vão para a torre, Qatar. Condições extremas causaram evacuação em massa. Sabemos que os russos estão avançando para roubar caminhões presos na areia. Não dá para confirmar o que tem lá dentro, mas é importante o bastante para proteger a areia e evitar a ocupação russa. Não sabemos o tamanho do contingente inimigo, mas esperem muita resistência. Boa caçada. O inimigo dominou o setor bravo. Caralho! A maioria dos setores está sob controle inimigo. O setor Foxtrot é deles. Um dos nossos objetivos foi atacado. 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 Um dos 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 objetivos foi atacado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Objetivos do Golfe adquiridos, setor sob controle Aliados vão obter o objetivo Charlie 1 Impressionante! Fiquem em alerta! Não! Não! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Precisamos obter os setores. O inimigo controla a maioria. Ataque em este objetivo. Muito cuidado aí. Tomaram o controle do setor Bravo. Nós vamos abordar Marron. Me ajuda a avançar. Ataquem o objetivo lá. Aqui. Preciso de ajuda a médica! Objetivos do Charlie sob controle. Enemy contact mark! Todos os setores sob nosso controle. Vamos fazer assim! Você está atacando um dos nossos objetivos! Preciso de ajuda! Irrer! Preciso um ohm! Párate! Eu já porto! Para o hardeiro, eu não vou tirar! A pera de diróstico, você me desculpe! A pera de dirita! É importante! Está sentado! Nós temos uma pera de ação! São conhecidos! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. O setor Forks Trolls está sob controle aliado agora. Trocamento baixo! Eles estão atacando os Forks Objetivos! Controlamos a maior parte do setor. Pelotões, recuar! A batalha terminou. Já perdemos gente demais hoje. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal!